Música Uma maletinha legal aí, pra você desenhar Tá vendo? Coloca ela assim Desenho aqui Você prende O desenho aqui Ó Show de bola Seguinte Teve um colega que me perguntou Isaías, quais os seus desenhos antigos? Tá muito mais não? Perguntou quais os seus desenhos antigos Cara, eu não sou daqueles desenhistas Que guardei desenho, desde o primeiro desenho Não consegui guardar Tá, devido a umas mudanças aqui Fiz muita mudança, acabei estragando Os meus desenhos Mas alguns desenhos eu consegui guardar ainda Beleza? Eu tenho aqui, vou mostrar aqui pra vocês Ó a bagunça Tudo sujo Procurei uma maleta Vou comprar pra mim ainda Uma pasta maior Que a minha pasta é pequena Beleza? Vou falar aqui do primeiro desenho do canal Acho que você tá um pouco escuro Que é É mostrar Olha só, isso daqui É o primeiro desenho É o primeiro desenho do canal Tá? Quem acompanha aí o canal sabe Esse é o primeiro desenho Onde eu fiz uma playlist aí completa Gente, só com essa aula que eu fiz aqui Desse desenho Dá pra você ter um resultado bacana O problema é que as pessoas não Não seguem Como realmente a gente pede pra fazer Eu peço pra pessoa tirar checos Eu peço pra pessoa repetir Várias vezes lá O esboço Tudo bonitinho E a maioria das pessoas não faz A pessoa fica ansiosa Já quer o resultado de imediato Aí não fica bom Tá? Então esse desenho aqui Eu guardo com todo carinho Que foi esse um dos responsáveis aí Pelo crescimento do canal Foi esse desenho aqui Eu vou deixar a playlist aqui em cima Nesse lado, né? A playlist aí Dos vídeos desse desenho Ensinando passo a passo Ok? Esse daqui não é meu Esse aqui foi a Seara que fez Esse daqui, ó Seara que fez Que é o Meu satana Olha só Estragou o desenho Olha aqui, ó Estragou Manchou aqui e tal Aí a gente gosta de implementar Com os glitens 3D aí, ó Fazer algumas implementações Esse aqui é o desenho dela Que ela fez A desenhista Seara Essa aqui também Esse aqui foi eu que fiz Esse aqui foi eu Porque às vezes a gente faz desenho junto Tá vendo? Olha que ideia bacana aí Depois eu vou mostrar pra vocês Um desenho que a gente fez junto É bacana também Você desenha Você junto Você sou seu colega E cada um faz um detalhe É interessante também, tá? Você duas pessoas desenhar o mesmo Fazer o mesmo desenho Claro que isso precisa de uma combinação De uma união Uma certa união, né? Porque senão vai virar uma crítica aí E não vai dar em nada Vai dar briga Então é bom você desenhar De duas pessoas também é legal Porque um vai incentivando o outro De repente um vê um detalhe E o outro não vê Aí um vai ensinando o outro E os dois Um vai, melhor, motivando o outro Então é bacana desenhar de duas pessoas Esse aqui são os desenhos antigos São bem antigos esses desenhos Esse aqui deve ter uns 3 Esse desenho aqui é bem antigo Tem mais de 5 anos esse desenho Também tem glitter, né? 3D A imagem tá legal Eu acho que tá Olha aí, glitter 3D Depois eu vou fazer vídeo aí pra vocês Mostrando isso aqui, ó Tá? Como você usar o glitter 3D Pra fazer detalhes aí nos seus desenhos Tchan 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 Vou botar uma musiquinha de casamento aí agora, né? Vai ficar legal Esse daqui É bem antigo também Esse cara não sou eu, tá? Essa aí não é a minha mulher Enfim O que vocês acharam? Olha os detalhes Glitter 3D Dá pra ver direitinho? Uhum Simples Desenho simples Porque é meio chapado Não tem muita profundidade Não tem muito degradê O degradê é pouco Não é muito harmonioso Então é um desenho mais Meio chapado, né? Não é muito Não tem muito detalhe Você pode perceber Mas enfim Eu curto esse tipo de desenho Tem uma playlist aí De vídeo que eu fiz Também ensinando Como fazer o gatinho, tá? Vocês que é novo aí no canal Fiquem perguntando Tem curso Ensina a desenhar animal Ensina a desenhar bicho E tal Olha aí Tem uma playlist De gatinho Vou deixar aí no card, tá? Uma playlist aí Completa Beleza? Pra você aí Aprender a desenhar gatinho Se você for novo Por aqui no canal Essa aqui quem fez Foi a Ciara Que fez, ó Ciara caprichosa Olha esse cabelo Não foi tão difícil, tá? Foi muito fácil fazer Esses detalhes aí Beleza? E mais aqui Ariana Grande Os desenhos meus primeiros mesmo Eu não tenho Que eram horríveis, né? Normal Você aí Eu vou deixar Você que tá iniciando Iniciando o curso Quero que você guarde aí O seu primeiro desenho O seu primeiro esboço Pra você ter a recordação Eu mesmo me arrependo Grandemente De eu não ver Os meus primeiros desenhos Porque eu perdi Nas mudanças Acabei perdendo Minha pasta Eu tinha uma pasta De desenho Então eu quero que você guarde Guarde o seu desenho aí Pra quando você Pra você ver a sua evolução Tá? É bem importante Você fazer isso Então eu tenho alguns aqui Eu não vou mostrar todos Esse aqui do Luan Santana Teve um vídeo Acho que ele nem está mais no canal Que por causa dos direitos autorais Eu tenho que tirar esse vídeo Que eu coloquei Que eu coloquei Mesclei em um clipe E acabei que É one strike Nesse vídeo Acho que ele nem está lá Mais no canal Tá bom? Aqui também Acho que tem uma playlist Desse também Acho que eu vou deixar Ela aí também no card Eu fazendo Esse cabelo Esse olho Vou deixar também A playlist Desse 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 desenho aí Pra você ver Eu ensinando Passo a passo Se você não conhece Como eu falo Eu acho que você não é daquilo Da Terra Se você não conhece Esse aqui Não, não é nenhum vampiro Não Esse aqui é o Young Young Lee O mágico O mágico Tem um curso aí completo Eu ensino a comunidade Na pele negra Tá? E tem muita gente Que não está fazendo Assiste as vídeo-aulas Não faz o passo a passo E outras pessoas Não assistem primeiro Pra depois O certo é você assistir O vídeo todo Pra você iniciar Tá? Pegar firme Pegar firme mesmo Pegar aí uma Sei lá Todo dia Meia hora Vai treinando Que você consegue Um resultado Pelo melhor Do que esse Tá bom? Pra galera do curso Eu vou fazer Uma série de vídeos De aulas De pele negra Tá? E eu aceito Sugestões aí Pra vocês De personagem Beleza? Você pode colocar De repente Se tem algum Personagem aí Favorito Você pode deixar Nos comentários aí Pra eu não poder Colocar Lá dentro Do curso Tá? Uma playlist Uma aula Bem simples Bem completa De pele negra Você pode estar deixando aí O personagem Que a gente está fazendo Eu vou deixar A playlist aí Tá? Vou deixar a playlist Desse desenho No card aí Tem vídeo aí Eu vou deixar a playlist Tá? Se der Só é cinco Só pega cinco Né? Cinco playlists Mas se der Vou colocar ela aí Pra vocês verem Pra vocês verem Essa daqui Por mais que Algumas pessoas Não percebam Mas esse aqui É um tipo De desenho Que leva mais tempo Tá? Se gastei o que? Gastei umas Um dia Mais ou menos Eu não fiz Fiquei o tempo todo Né? Fiquei Fazia Parava Começava de novo Parava Esse tecido aqui É bem Quase não dá pra perceber Né? A diferença Mas se você for olhar Bem mesmo De perto Você vai ver Que é um desenho Que levou mais tempo Esse daqui Tá dentro do Dentro do curso Tá? Esse aqui tem lá Sete aulas Sete vídeos Mostrando passo a passo Desse desenho Tá? Essa técnica Aqui de textura Uma técnica Bem rápida Bem simples Que eu disponibilizei Lá dentro do curso Tá bom? Aproveite a promoção Gente, tá na promoção De lançamento Tá? O curso Quando atingir uma meta De alunos Eu vou Eu vou Tirar o curso É Vou fechar, né? Porque vai Ter um limite de alunos Pra colocar lá dentro Então o curso Não vai ficar pra sempre aí Então você já vai logo Já corre dentro Pra fazer Então Bem fácil aí Esse desenho aqui Eu gastei Até fiz aí Eu gastei uma hora e meia Pra fazer Esse desenho É claro Passo a passo Demora mais, né? Mas Eu gastei uma hora e meia Pra desenhar Esse rosto aqui Olha só Esse daqui Que vocês acompanharam A playlist Vai ficar aí No card Sempre é bom você olhar o card Tá? Que eu vou estar deixando Sempre Vídeos antigos aí Pra você Então esse aqui Tem uma playlist aí Também Com dois vídeos Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Até o próximo Valeu Tchau, tchau